A Coppel enviou ontem uma resposta sobre a ação judicial que pede a demolição da subestação de energia elétrica do Jardim Canadá. Segundo a nota, a obra tem abitse e o parecer da SEMA foi reformulado depois que a Coppel apresentou as justificativas e teria demonstrado como seriam frágeis as motivações da Secretaria para apresentar óbvices para a implantação naquele local. A nota informa ainda que a unidade deve estar o mais próximo possível do centro de carga, isto é, mais perto das áreas onde a projeção do planejamento de expansão indica necessidade de maior robustez no fornecimento de energia, de maneira que os alimentadores que atendem diretamente os consumidores finais sejam menos extensos e, deste modo, menos suscetíveis a falhas e desligamentos.